Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica bem fácil, usando mais uma vez o plástico. Vamos lá pessoal, aprender a pintar? Eu já passei a base acrílica, dei duas demões de base acrílica, já lixei. Agora depois da lixa que eu lixei, eu dei uma demão de tinta branca e agora nós vamos fazer, vamos usar a tinta azul celeste. Só que essa tinta, eu vou colocar um pouquinho de água para ela ficar ralinha. Agora com o plástico bem amassado, ó. Agora seca. Nenhum lado vai ficar igual ao outro, fica sempre diferente. Ó, fizemos todos os lados, mas observa, nenhum lado fica igualzinho, ó. E dentro eu fiz toda de azul. Agora vamos fazer a tampa. Agora nós vamos fazer a decopagem. Eu peguei essa folha de decopagem, tá? Tem vários. E eu escolhi esta. Aqui a cola da decopagem. Tem que passar em todo o papel, mas não precisa deixar excesso da cola. Mas observar se foi todo o papel passado a cola. Agora pega a tampa. E vamos lá. Agora com um saquinho plástico. Estica e vai alisando. Agora com a lixa, nós vamos tirar o excesso do papel que ficou do lado, ó. E aqui está prontinha a nossa peça. E agora aqui. Passa o venis. Pode ser o venis à base de água. Se você usar o venis à base de água, que é o acrílico, você usa o secador. Se for o venis geral, não usa o secador. Tá bom? E aqui a peça está finalizada. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Então, se vocês gostaram, curta, comente e compartilhe. Ah, o material dessa aula vai estar lá no meu blog, ok? E aí? Legal. Mais uma vez para acabar. Eita, eu fiz careta dele, meu Deus do céu. No três, tá? Três. Para. Volta no primeiro e pronto. Uma técnica... Hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica usando o plástico.